Minuto de Misericórdia, quinta-feira, quaresma de São Miguel. Palavras de Santa Faustina. Já não consegui dormir mais. A minha mente estava cansada com tudo o que vi e comecei a refletir sobre tudo aquilo. Ó almas humanas, quão tarde reconhecereis a verdade. Ó abismo da misericórdia divina, derramai-vos quanto antes sobre o mundo inteiro, de acordo com o que vós mesmo dissestes. E declare comigo, Jesus, eu confio em vós e desça sobre todos nós. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuamos a nossa quaresma de São Miguel até 29 de setembro. Participe pelas minhas redes sociais. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.